Oi pessoal e bem-vindos ao canal Bernardo Faldeira Pereira e Gascon Elfus. Como vocês já devem saber, eu sou o Bernardo do canal Mundo Irmã, ajudante da Larissa, mas como ela está estudando nessas horas, eu me sinto muito insegura sem ela, eu resolvi criar meu próprio canal. Então espero que vocês curtam e deixem seu like. Bom, no próximo dia ou hoje mesmo eu vou fazer um vídeo muito legal e o meu canal vai ter tipo desafios, brincadeiras, jogos, verdades. Bom gente então, esse foi o vídeo. Uma musiquinha para alegrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.